Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar umas comprinhas variadas, passei em alguns sítios aqui e tenho também duas coisinhas da Zara que foi de saldo. Então fui aos saldos da Zara, digo-vos que a Zara, pelo menos à que eu fui, não tem já assim nada de saldo muito interessante. Eu acho que é muito cedo até para tirarem já os saldos, mas onde eu fui tinham dois charriôs só de saldos e muito pouca coisa, pronto, para o meu gosto, pelo menos interessante. Pensei que a esta altura ainda houvesse até muito mais coisas, mas não. Na Zara está já mesmo, é quase tudo já nova coleção. Então comprei um casaco, aqui assim vou-vos mostrar, é verdinho, é assim destes tuídes tipo chanel, é manga comprida, tem aqui assim uns botões que são assim dourados e madre pérola parece, é compridinho, não sei se dá para ver mesmo até onde eu, depois vou mostrar-vos em look todas estas peças, é assim meio desfiadinho, mas não muito desfiado, não é dos mais desfiados, eles têm mais, mas este desfiado é característico mesmo, assim das peças inspiração chanel, não é verdade? Mas eles até tinham outros mais desfiados, este até nem é dos mais desfiados, e este casaco que é assim a mim fica-me, fica-me assim um bocadinho assim abaixo, que assim no meio da perna, sabem? Um bocadinho abaixo aqui da cintura, da anca, portanto é mais ou menos onde me fica. Ele, deixem-me ver aqui onde é que está a etiqueta, está aqui, ele era de R$ 79,99 e eu comprei por R$ 19,99 e ele é um bocadinho assim mais para o larguinho, e então eu comprei o XS, não é um número que eu compro habitualmente, é o de extremo para mais pequenino, não é verdade? Não compro habitualmente, mas este achei que tinha que ser este número, até as mangas, se vocês virem mesmo, as mangas estão até ligeiramente compridas, portanto, e estão a ver, é um número mais pequenino. Ele é um bocadinho, agora até faz calor estar a vestir este casaco, tem os ombros assim bem consistentes, e realmente este achei que valia a pena, mesmo, ele é assim forradinho, assim, aqui branco sujo, este achei mesmo que valia a pena, assim é um casaco mais pesado, é quente mesmo, portanto R$ 19,90, eu acho que era das peças que mais interessavam, havia, eram poucas já, mas eram assim os casacos, os boletos, era o que mais interessava, porque o resto era tudo roupa assim muito já verão, só férias e assim muito calção, muito top crop, de sabem, muitas coisinhas de alças, claro, para quem procura ainda roupa assim mais em conta para levar para férias, se calhar até arranja coisas interessantes, mas também era já pouquinha coisa. Outro que eu comprei, era de R$ 69,99, eu comprei também a R$ 19,99, e este é o Glazer, é mesmo um Glazer, não é tão comprido como o outro verde água que vos mostrei antes, é forrado também assim verde, tem botões dourados, tem estes botõezinhos assim dourados, e é aquele tweed que faz, parece assim um quadrado, sabem, dentro do tweed, dentro do tecido, este gostei muito, este comprei num S, também o casaco é mais, é um pouco mais, este ano a Zara tinha, e vou tentar vestir aqui, mas realmente com o calor que está, eles tinham os casacos todos um bocadinho mais largos, sabem, e então aqui também não havia o número acima, portanto, só havia este, um S e um XL, salvo erro, portanto, mas está bom, portanto, achei que estava, que vestia bem, estava folgadinho até aqui nos botões, achei que vestia bem, assim, portanto, R$ 19,99 também achei para estes blazers, um era de R$ 79,99 e este era de R$ 69,99, comprei os dois por R$ 40,00, portanto, achei que foi um negócio bom. Depois, passei também na farmácia, apesar de comprar umas aspirinas, e não resisti, e trouxe um gel de douche da Cloran, e eu não sabia que havia estes cheiros novos, para mim são novos, não sei se são recentes agora, que saíram há pouco tempo, ou seja, já havia há um tempinho, mas, para mim são novos, que é o gel de douche, eles são nutritivo ou bio, e este é de Monoi, é este azulinho, é um cheirinho a Monoi, eu ainda não usei, depois estou-vos a mostrar primeiro antes de usar, mas, destapando aqui, é um cheirinho a Monoi, eu quando vi, quando estava à espera para ser atendida, vi os Cloran, e então, eu adoro géis de douche, vocês sabem, eu farto-me de comprar géis de douche, é uma coisa que gosto mesmo, e de ir variando também, e estes da Cloran são muito bons para a pele, e tem cheirinhos novos, havia um até, também, de Tonka, fiquei a pensar até nele, não trouxe, mas fiquei a pensar, pronto, o próximo, mas, trouxe este Monoi, porque achei que agora, para o verão, é assim, o cheiro, mesmo, que eu mais gosto, para utilizar no douche, depois, passei também na Tiger, só comprei duas coisinhas na Tiger, fui ver o que é que eles tinham, assim, de novidades, achei muito engraçado, comprei uns guardanapos, destes, assim, pequeninos, são, assim, aqui, ondulados, sabem, nas partes laterais, eles são pouquinhos, são 16, custaram 1 euro, mas digam lá, se não ficam giro, assim, por exemplo, numa mesa, numa mesa de verão, sabem, assim, num almoço de verão, eu acho que fica muito giro, numa toalha de mesa, assim, para estes tons, aqui, assim, rosados, avermelhados, ou azuis, portanto, acho que vai ficar muito engraçado, estes assim, e depois vi estes, também, achei giros, também 1 euro, estes são 20, 20 guardanapos, 1 euro também, são, assim, todos aos quadradinhos, havia também, acho que era verde, também havia para os tons de verde, mas como eu tenho uma toalha de mesa, mesmo desta cor aqui de azul, assim, este tom de azul, achei que era de abaixo ficar também giro, portanto, para dar, assim, um bocadinho de cor à mesa, só comprei mesmo estas duas coisinhas, porque eles agora, eles têm coisas giras, mas são, assim, coisas tudo muito, muito verão, é, copos com ananases, se gostarem, com limões, por exemplo, uns tabuleiros com limões, têm também uns paninhos para a cozinha com limões, pronto, assim, esse género de coisinhas tinham, assim, mas trouxe só, por agora, os guardanapos. Depois, passei também no continente, vou-vos só mostrar aqui duas, quatro coisas, que são, para mim, também são novidade, portanto, vão ser experiência agora, para mim. Então, comprei este chocolate, vou-vos mostrar primeiro as coisas mais interessantes, que são os doces, comprei este chocolate, que se chama Nestlé Giangli, é um chocolate com bolacha. Eu acho que já uma vez, tinha visto no El Corte Inglês, no supermercado do El Corte Inglês, eu acho que já tinha visto este chocolate, estava, até estava em promoção, estava a 1,74€, este chocolatinho, portanto, trouxe um destes, e depois, uma marca nova, também de chocolates, que eu acho que se chama Tonys, e que tem várias, tem vários sabores. É de 180 gramas, a tablet, só tinham este tamanhinho de tablet, e eu trouxe só o de chocolate de leite, mas também havia de salty de caramele, havia também de amêndoas, havia amêndoas, caramelo, havia com, também acho que era, havia outro ainda, que não me recordo com o que é que era, não sei se era chocolate escuro, talvez fosse, sei que havia, assim, quatro, quatro sabores. E é uma marca, eu penso que é uma marca holandesa, ou dinamarquesa, deixa-me ver, não sei, aqui assim, eu tive mais ou menos a ver, assim, no supermercado, é uma marca nova, portanto, vou experimentar, e depois já vos digo o que é que acho. Fiquem atentas que eu depois ponho, mostro-vos a tablet no Instagram, agora, proximamente, eu vou abri-lo, proximamente, e depois eu ponho no Instagram, mesmo de onde é que é, e tudo isso. Ele custou-me 4,20 euros, não é barato para uma tablet de 180 gramas, não é assim no supermercado, pelo menos, mas achei que era capaz de ser de qualidade, portanto, vamos ver, e eu depois digo-vos, então, o que é que achei. Ainda no continente, comprei um dos novos sumos, só havia, eu sei que há três variedades, pelo menos, mas eles lá só tinham, se cá já tinha esgotado, só tinham duas variedades, que é o compal, vem assim nesta embalagem, é uma embalagem de 750 mililitros, é fruta do pomar, compal fresco, fruta do pomar, e eu trouxe, nesta variedade mesmo, fruta do pomar. Havia também, mas só havia em pequenino, há também no tamanho pequenino, mas não havia em grande, também há, acho que é, maçãs de alcobaça, que é uma mistura de maçãs de alcobaça, e depois havia também, esse havia em grande, igual a este, que é de laranja, mas eu gostei, achei esta mistura de frutas, eu penso que é morango, pera, é pêssego, maçã e laranja, penso que é esta mistura, portanto, tem que depois agitar, ele parece assim, bastante espesso, portanto, vamos ver se gosto, devo gostar, eu adoro os sumos da compal, e custou 2,59€, estava com uma promoção, porque eu penso que o preço dele, original, é 3€ e picos, ok? Portanto, 2,59€, com uma ligeira promoção. Outra marca também, como estava na zona dos sumos frescos, é esta marca, também, é a primeira vez que vou experimentar, ainda nunca experimentei esta marca, é autêntico, penso eu que é a marca, aqui assim, autêntico, e este é sumo natural, portanto, e é de, eu escolhi de, ananás, banana e coco, portanto, fruta espremida, e nada mais, como dizem aqui, assim, no rótulo, também é uma embalagem de 750ml, e custou-me 1,75€, e acho que era o preço normal, eu acho que este não estava com promoção, era mesmo o preço normal, 1,75€, portanto, vamos experimentar os suminhos, eu também faço em casa sumos naturais, e deste também havia mais, muito mais variedades, até, mas como eu estava a dizer, eu também faço muito em casa sumos naturais, aliás, eu faço praticamente todos os dias, mas também venho destes, porque às vezes, ou porque não tenho tempo, ou que é para despachar qualquer coisa, não é verdade, qualquer coisa assim, acabo por também ter sempre estes, assim, estes sumos da Compal e outras marcas, assim, no frigorífico, e agora acaba por subir também muito mais, portanto, também compro. Agora, até, ultimamente fiz um, que vos mostrei até lá no Instagram, fiz um de, ai, de melancia, que estava, era só melancia, não sei se costumam fazer, mas é maravilhoso, sumo de melancia pura, não é nada, a melancia era docinha, não adicionei nem água, nem nada de açúcares, nem nada de nada, era mesmo só o suminho de melancia, e é maravilhoso, eu até bi-o ao pequeno almoço também, bi-o ao almoço, muito bom mesmo. Agora, comprei também melão, e vou fazer também, se calhar, vou experimentar também um de melão caseiro, que por acaso também ainda nunca fiz, acho eu, também só melão mesmo. Portanto, suminhos são sempre agradáveis, não é verdade? E pronto, foram estas as comprinhas, então, que fiz, aqui os casequinhos da Zara, e aqui mais umas coisinhas, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, encontremos amanhã, beijinhos! Tchau, 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 tchau!